1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Gente de Minas Gerais Quanto recadinho lindo nós estamos recebendo Ó, nos programas que estão vindo por aí Vai ter surpresa Nós vamos ter mais interação, tá bom? Titia vai poder responder, citar nomes O programa vai aumentar, né? Vamos ter mais tempo pra ficar juntinhos Tá bom demais! E hoje é dia de festa Muita festa Eu quero todo mundo aí Em pé, sai desse sofá Joga essa coberta Se anime, Jesus é bom E é o momento da gente fazer Festa pra Jesus no cantinho Da Tia Jô Tá bom, gente? Vamos continuar de festa? Vamos? Vamos cantar! A gente já começou Cantando a festa Lá na Arca de Noé E agora vamos mais de música Deus criou Os animais, eles são muito legais Não vou maltratar Deles vou cuidar E depois desse cantinho musical Eu volto com o cantinho da história Que está delicioso Espero vocês! Deus criou Os animais, eles são muito legais Não vou maltratar Deles vou cuidar Deus criou Deus criou Os animais, eles são muito legais Não vou maltratar Deles vou cuidar O gatinho faz assim Miau, miau O cachorrinho faz au-au Au-au, au-au Fiu, piu, piu Faz o pintinho Pula alto O coelhinho Pula, 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 pula Como o coelhinho O gatinho faz assim Miau, miau O cachorrinho faz au-au Au-au, au-au Fiu, piu, piu Faz o pintinho Pula alto O coelhinho Pula, 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 pula Como o coelhinho Pula pra cá Pula pra lá Pula como o coelhinho Pula, pula sem parar Pula, pula, pula sem parar Pulando, 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 pulando Como o coelhinho Eu também quero pular Deus criou Os animais Eles são muito legais Não vou maltratar Deles vou cuidar Deus criou Os animais Eles são muito legais Não vou maltratar Deles vou cuidar O galinho faz co-co-ricó O patinho Qua, qua, qua Qua, qua Mé, mé, mé Faz cordeirinho Boa alto Passarinho Boa, 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 boa Como o passarinho O galinho faz co-co-ricó O patinho Qua, qua, qua Qua, qua Mé, mé, mé Faz cordeirinho Boa alto Passarinho Boa, 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 boa Como o passarinho Voa pra lá Boa pra cá Boa como o passarinho Boa, boa, sem parar Boa pra lá Boa pra cá Boa como o passarinho Boa, boa, sem parar Voando, 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 voando Como o passarinho Eu também quero voar Deus criou os animais, eles são muito legais Não vou maltratar, deles vou cuidar Deus criou os animais, eles são muito legais Não vou maltratar, deles vou cuidar O burrinho faz inhó, inhó, inhó A vaquinha faz momô, momô, momô Faz leãozinho, corre longe o cavalinho Corre, 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 corre como cavalinho O burrinho faz inhó, inhó, inhó A vaquinha faz momô, momô, momô Faz leãozinho, corre longe o cavalinho Corre, 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 corre como cavalinho Vamos correr! Corre pra cá, corre pra lá Corre como cavalinho, corre, corre sem parar Corre pra cá, corre pra lá Corre como cavalinho, corre, corre sem parar Correndo, 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 correndo Como cavalinho, vou correndo sem parar Ufa! Deus criou os animais, eles são muito legais Não vou maltratar, deles vou cuidar Deus criou os animais, eles são muito legais Não vou maltratar, deles vou cuidar Mé, moô, íhão, 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 íhão Gente, é a Bicharada Entrando na arca Já ouviu essa história? É a preferida de muitas crianças Principalmente os pequenininhos, não é? Então antes de contar Eu quero cantar uma canção da arca E você vai fazer pra mim os animais Combinado? Combinado? Então vamos lá Assim ó Lá na arca de Noé Todos cantam, todos cantam Lá na arca de Noé Todos cantam, eu também Quero ouvir Como faz o gato Quero ouvir O gato faz assim Miau, miau Lá na arca de Noé Todos cantam, todos cantam Lá na arca de Noé Todos cantam, eu também Quero ouvir Como faz o cachorro Quero ouvir O cachorro faz assim Ou, 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 ou Lá na arca de Noé Todos cantam, todos cantam Lá na arca de Noé Todos cantam, eu também Quero ouvir Como faz o boi Quero ouvir O boi faz assim Mó Lá na arca de Noé Todos cantam, todos cantam Lá na arca de Noé Todos cantam, eu também Quero ouvir Como faz o burrinho Quero ouvir O burrinho faz assim Ion, 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 ion Todo mundo obedeceu a voz de Deus Em Gênesis capítulo 7 Conta essa história Gente, tinha muita gente Sobre a terra Lá no início Depois de Adão e Eva Aí Caim, Abel Todo mundo teve filhos E a terra ficou povoada Mas eles ficaram Um povo rebelde Desobedeciam a Deus Deixavam o papai do céu triste Deus encontrou um homem justo E o nome desse homem Era o seu Noé Deixa eu achar O seu Noé E o Noé Ouviu a voz de Deus Que ordenou Que ele construísse um barco Bem grandão Porque Deus ia mandar um dilúvio Sobre a terra E precisava proteger a família dele E continuar Depois a povoar a terra Entenderam? Deus ia dar oportunidade Para quem quisesse mudar Ser transformado Obedecessem o que Deus estava ordenando Noé fez a grande arca Olha o barco Uau! E a ordem de Deus Era que Noé colocasse Um casal de cada espécie De animais De répteis Né? De aves E aí colocaram Colocaram Lá vem a vaquinha Com o boizinho O gatinho Com a gatinha O galo Com a dona galinha Aquela festa Todo mundo entrou Todo mundo entrou Aqui na arca Opa! Conforme Deus mandou Todo mundo entrou na arca Conforme Deus mandou Agora os animais estão lá E Deus falou Também entra no arca Também entra no arca Também entra tu Noé Entra a tua mulher E os teus três filhos E as tuas noras E as tuas noras E aguardem Porque o dilúvio vai cair E vocês serão protegidos Noé entrou Olha lá Entrou Noé E a mulher dele Aí vem o primeiro filho E a esposa Obedeceram Entraram na arca também O segundo filho E a outra esposa A nora de Noé Entraram na arca E obedeceram também E aí Mais o último filho E a esposa Obedeceram Que lindo Eles acreditaram No que o papai Noé Falou pra eles Assim como você tem que acreditar No que o seu papai E a sua mamãe Fala das coisas de Deus Pra você Papai e mamãe Falou Que foi Deus Quem disse Nós temos que guardar No nosso coração E obedecer Eles obedeceram Noé gente Noé ainda ficou aqui Na porta Brigando Se arrependam Entrem na arca Deus quer salvar a todos E o povo olhava para Noé É um caduco Não chove Como é que vai cair um dilúvio Se nem cair uma gotinha d'água Ha 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 Ei, velho caduco, eles diziam Você está aí dentro com seus filhos Preso com esses animais fedidos Não tem dilúvio De repente Pim-pom, 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 pim-pom A chuva começou a cair E eles, é chuva E ela começou a engrossar, pim-pom Pim-pom, 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 pim-pom E começou a cair água, 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 água Chuva, 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 chuva E aí eles gritavam Noé, abre a porta, Noé Abre a porta Agora nós cremos Mas a porta já estava fechada Choveu 40 dias Todos os homens e as mulheres más Que não obedeceram a voz de Deus Morreram no grande dilúvio Mas Noé e a sua família Estavam guardados por Deus Protegidos por Deus Para continuar com o plano de Deus Para a terra Quarenta dias E quarenta noites choveu Acabou a chuva Passaram-se mais muitos dias E o barco continuava a flutuar Queria dizer, não tinha terra ainda Mas depois de muitos dias Noé mandou um passarinho Que trouxe um raminho verde para ele Quer dizer, já tinha terra sobre a ar As águas já tinham baixado Já tinha terra E aí Noé saiu com toda a sua família da arca Todos saíram Adoraram ao Senhor A arca ficou lá Encalhada num alto monte No monte Ararat E ela Foi tirando todos os animais de dentro dela Família de Noé Desceram E um lindo arco-íris surgiu Era um arco Uma aliança de Deus com eles Prometendo que a terra nunca mais seria destruída com dilúvio E eles adoraram a Deus Que lindo, não é, gente? Quando o papai do céu fala Temos que obedecer Porque ele cumpre Ele é fiel Para cumprir suas promessas Sua proteção Seus cuidados Eu fico tão feliz em saber Que papai do céu continua protegendo quem ele ama Eu imagino a festa da bicharada Pisando em terra A família de Noé Deus nos protegeu do dilúvio Ele nos guardou Aí ele protege também Meninos e meninas Ele protege você Do homem mau Da mulher má Ele tem poder para nos guardar Coloque isso no seu coraçãozinho Papai do céu está em todos os lugares Cuidando de você Aproveitando que nós falamos da bicharada Não é? Da proteção de Deus dos animais Vamos fazer festa na floresta? Hoje tem festa lá na floresta Roda aí, tio! Ei, que ritmo mais gostoso! Você sabia que lá na floresta Os animais fazem uma festa todos os dias? Eles louvam ao Senhor! Hoje tem festa lá na floresta E a bicharada está alvoroçada A festa é boa e bem animada Começou cedo com a alvorada Que alegria! Que festa linda! A bicharada reunida pra louvar Chegou pulando de galho em galho O seu macaco todo engraçado E o coelhinho dando pulinhos Veio adorar quem está sendo cultuado A dor e a preguiça ele se acordou E veio andando bem devagar Chamando a todos os outros bichinhos Ao Criador Vamos adorar Macaco na bateria Coelho no violão Dona preguiça na flauta Que linda essa canção Que alegria! Que festa linda! A bicharada reunida pra louvar Que alegria! Que festa linda! Eu e você também vamos adorar Se os animais louvam ao Senhor Eu e você não podemos ficar de boca fechada Vamos louvar o nosso Criador Veio o gatinho e o cachorrinho Chamando todos os outros bichinhos Chamaram a vaca e a ovelhinha Chamaram o burro e a galinha Veio chegando o elefante Com a sua tomba de adorador E o leão todo imponente E o leão todo imponente Chamou a onça pra prestar louvor Gatinho no pistola Cachorro no acordeon A vaca no trombone O burro no saxofone A ovelha no violino E a zebrinha no microfone Que alegria! Que festa linda! A bicharada reunida pra louvar Que alegria! Que festa linda! Eu e você também vamos adorar Que alegria! Que festa linda! A bicharada reunida pra louvar Que alegria! Que festa linda! Eu e você também vamos adorar Eu e você também vamos adorar Eu e você também vamos adorar Aleluia! Glória a Deus! Oi, gente linda! Acabou nos cantinhos Mas eu não me despeço Sem falar com o Papai do Céu Com você Vamos lá? Deus ouve a oração dos pequenos Os meus pezinhos juntos estão Cruzo os dedinhos da minha mão Abaixo a cabeça com atenção Fecho os olhinhos em oração Você pode repetir essa oração comigo? Pode? Quero ouvir, hein? Papai do Céu Obrigada! Porque hoje Eu ouvi Que o Senhor me protege Que o Senhor me guarda E que o Senhor Cumpre com as Suas promessas Papai do Céu Papai do Céu Proteja a minha casa Papai do Céu Proteja a minha família Proteja os meus irmãozinhos Proteja os meus amiguinhos Dos homens maus Das mulheres más Papai do Céu Eu creio na Tua proteção Eu creio na Tua proteção Guarda o meu corpinho Guarda os meus pensamentos E guarda o meu coração Em nome de Jesus Amém Amém Abrimos os olhos E Semana que vem Tem mais Cantinho da Tia Jô Com muita novidade Deliciosa Pra você Hoje foi bom, né? Top, top, top Delícia Mega Super Power É o nosso cantinho Espero vocês, tá? Beijo pra todo mundo também Que está nos assistindo Fora do Brasil Obrigada pelos recados Até semana que vem Fui Volto, gente! Tropa de Cristo Sou do Batalhão da Luz Combatendo o inimigo Pelo sangue de Jesus Tropa de Cristo Sou do Batalhão da Luz Combatendo o inimigo Pelo sangue de Jesus Um, dois, três, quatro Sou do Batalhão da Luz Um, dois, três, quatro Sou da tropa de Jesus Cadê os soldados? Tô passando pra vitória Um, dois, três, quatro Meu comandante é o rei da glória Vou lutar com Josué Muralhas vão cair Vou lutar com o Davi Gigante destruir Direita Esquerda Pra frente Pra trás De todos os lados Sou bem guardado Porque de Cristo Sou um soldado Cadê os soldados de Jesus? Tropa de Cristo Sou do Batalhão da Luz Combatendo o inimigo Pelo sangue de Jesus Tropa de Cristo Sou do Batalhão da Luz Combatendo o inimigo Pelo sangue de Jesus Atenção soldados Marca passo Um, dois, três, quatro Sou do Batalhão da Luz Um, dois, três, quatro Sou da tropa de Jesus Um, dois, três, quatro Vou marchando pra vitória Um, dois, três, quatro Meu comandante é o rei da glória Quem sabe canta Cantados Preparados para a batalha Sim, Senhor Apresentar a arma Quero ver Escada do Espírito Sinto da verdade Coraça da justiça Sandália do Evangelho da paz Escudo da fé Capacete da salvação Revestido eu estou Da armadura do Senhor Direita Esquerda Pra frente Pra trás De todos os lados Sou bem guardado Porque de Cristo Sou um soldado O nosso grito de guerra Cadê o grito de guerra? Ha, ha, ha Ei, ei, ei Sou da tropa de Cristo E com ele eu vou vencer Ha, ha, ha Ei, ei, ei Sou da tropa de Cristo E com ele eu vou vencer De novo Ha, ha, ha Ei, ei, ei Sou da tropa de Cristo E com ele eu vou vencer Ha, ha, ha Ei, ei, ei Sou da tropa de Cristo E com ele eu vou vencer Tropa! Tropa de Cristo Sou do batalhão da luz Combatendo o inimigo Pelo sangue de Jesus Tropa de Cristo Sou do batalhão da luz Combatendo o inimigo Pelo sangue de Jesus Tropa de Cristo Tropa de Cristo Tropa de Cristo Eu sou Vem nosso coral africano O melhor coral africano De Campo Grande Com vocês Bafana Cantando nessa viagem especial Assim, ó Lindo! Sobe pra frente Sobe pra frente Se achica, se achica Aqueco, aqueco Safuna, se afuna Aqueco, aqueco Pois ali! Aqueco, o pananáê Se arramba, se arramba, se arramba Aqueco, aqueco Se achica, se achica Aqueco, aqueco Safuna, safuna Aqueco, aqueco Aqueco, o pananáê Em português, bem bonito Não há ninguém Não há ninguém como Jesus Não há ninguém como tu Eles cantam sem sapato Não há ninguém como Jesus E às vezes comendo lixo Não há ninguém como tu Andei! Andei, andei E não vi nada Girei, girei Não encontrei Olhei, olhei Por todo lado Não há ninguém como Jesus Aqueco Aqueco, o pananáê Aqueco Aqueco, o pananáê Aqueco Aqueco, o pananáê Eles vão ver como vocês estão louvando ali Aqueco, o pananáê Aqueco, aqueco O pananáê Aqueco, 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 o pananáê Se a gente não tem que passar o seu pés e sem que se guardarem só um minhão Que Deus amarese ou não, que Deus amarese ou não, que Deus amarese ou não O Pai de Cristo sob o batalhão da luz, combatendo o inimigo pelo sangue de Jesus O Pai de Cristo sob o batalhão da luz, combatendo o inimigo pelo sangue de Jesus Um, dois, três, quatro, santo, batalhão da luz De novo, um, dois, três, quatro, sobre a tropa de Jesus Um, dois, três, quatro, vamos achando um carro Quero ver você, um, dois, três, quatro, meu comandante ao meio da glória Vou lutar com o jovem, as muralhas vão cair Vou lutar, vou mudar, vigiante, destruir Vamos lá, calma, luz Se deita, se deita, pra prender o meu cacá E depois começo a andar Eu tô correndo, eu tô correndo, eu tô correndo Porque Jesus me tocou E aí que vai cinturne da mantufe. Tchau, tchau.